A nova região de Gabo, enquanto deputado, não temos o direito de visitar muitos leiturais que votam para nós. Enquanto deputado, nós temos a Assembleia que nos damos sempre no nosso serviço do povo. Que é o que te ensino, nós me visitamos no leiturais, para servir os populares que eu tenho, para depois, para não poder subir qualquer coisa possível, para não realizar qualquer coisa possível também, votar para os leiturais que nós não votar. Justamente é o que te ensino só. Na verdade, tem desentendimento dentro do partido. O que é que é o segredo para ele? Tem desentendimento. Partido, se não é que se sempre problemas não tem, que problemas que tem, não tem que ter capacidade, enquanto homens, para encontrar solução. Na todo momento, desde Bissau, Somali, Joma Guintes, como a mim mesmo, a pessoa não busca solução. Mas, quando não busca solução, eu falo a mim, se compromete a ele, Guintes. Eu tenho que saber o que é que tem, primeiro. Se quer, eu quero preocupar. Depois, eu conto a quem que tem culpa. Eu falo, eu tenho culpa. Quem que tem razão, eu falo, eu tenho razão. Tudo que eu tenho razão, eu falo, eu tenho culpa mesmo, eu falo. Que é que tem papel. Mas o problema tem, a pessoa não tem capacidade. Se uma homens, vamos buscar a solução de que conflito. teve encontro com a própria estrutura a nível regional que apresenta o manga de questões, entre quais está a presença de Sekunana Mafanco e também com o Julder, na CID Nacional, e aquele concreto que eu posso explicar desse? Não, é verdade que o Manu não contou a justiça na comunicação social, se teve erro, não está chamacidou no partido, aquilo que não queriam contar como é que está a razão Sekunana tem um erro só e que informa a estrutura do partido desse círculo, como ainda vai com os eleitorais, mas ninguém que oportunista, ele é deputado, não é só? Como eu falo, um deputado, o cara vai encontrar os eleitorais, aqueles que votaram, como ele? Mas, a questão de respeito do partido, ética então, o partido daqui círculo, o povo chamou, não vai com ele, independente do que aqui, para pegar, não vai jogar aqui dentro da estrutura do partido estrutura é que só dentro eu já nasci, nasci em Itamanca, nasci em Maio, desde aqui militantes, estrutura do partido de uma peca, e que na conferência de imprensa, e que faça o comissão, que usa o comissão popular, e ninguém que vai entrevistar na rádio, junto com os eleitorais que vai, porque essa é verdade ou ninguém que é português, se fala que tem no contágua, Júlia, que gravíssimo é o que interesse entre o partido de emergência, que pertence na estrutura, nem nos círculos de eleitorais, nem de questão, nem de secção, para alguém pagar o passagem de o pitch, que leva até a emissão que a voz não é possível, como é Júlia, se o que dá o dinheiro é que está passando, e mais na sala de comissão permanente de 21 membros na banca, onde é o corredor nacional está cinta dele, por exemplo, não é que nada ele cinta e teve jornalistas, burguistas não partindo, bebendo papel porque alguém mandava, que está fechado, tem no chão de alguém que está fechado, então eu tenho que orientar, como é, que alguém de gunto aите, que lhe me usa aqui com, ninguém a voz que quer partir para civil, como há, que é grave, depois a mim que nega que ele pode levar ao passado, o que é que nega, papel nô que drama, alegre, a mim que corredor, ninguém que pode levar não, diga, um papel, papel formado, depois o sai não é bisão, não é bisão, não é bisão quand are, bisão, não é bisão, ele sai de pítico de que gente é bisão, sabe, ninguém contá, um casetala, um casetala, depois tudo que tenta fazer não terá por leva раздел, e quem só é junto, qualquer alguém que leva nem, com o sono não tem problema aqui. Esse partido. Junto de investidores, não tem informação com uma corredora demitida de função e corredora no partido de milhares. Cala, corredor. Não sei. Não tá bom quando eu vim no estatuto. A mim, se não sai para amanhã, para a minha camara sair de tarde. Vou escrever naquela barriga. Se não sai para amanhã, tirado. Para amanhã. Para a minha camara sair de tarde. A mim, votado na estatuto, para uma conferência regional, onde tem sido legítimo, um cujo de delegados, um cujo de delegados no Congresso, para não se acudir. O que é? Se o Brama é de 4 anos, a milha de 4 anos, como é que é aqui para o trânsito? Ele é aqui para amanhã, só para amanhã. Mas não tem que dizer que o Brama é o nosso. Olha aqui, gente. Não tem que dizer que o Brama é o nosso. Olha aqui, gente. Pensa aí. Que ele é ninguém para amanhã lá, bro. Vai putar todos os militados de partida da região. Ninguém que duro, não é cabido, não é para amanhã, para quem conversa. Se não sai para amanhã, só o Brama é o Tarino, não sai. Escreveu, que letra é grande. Deventura e Madem estão a pedir para aqueles que fazem parte do partido para ir demitido na ex-governo iniciativa. Miseria, você está de acordo com essa? Não, aqueles bolsos que passaram, só o Nulus que estava pequeno. Aqueles que vai esconder. Como alguns falam aqui, de sair em governo iniciativa presidencial. Porque a Madem vai ganhar. Por exemplo, quem não se põe lá, é o que eu coloco que se montaram. Como a gente ainda vai exigir que a gente vai passar do governo? Se não sai, não vai. Quem concorda não? Não vai sentar na sede e tudo. Porque o Brama acabou de chegar no Lanta, no Frumo. Porque vai e não sinta. Se não sai na sede, não lanta, não frumo. Se sai e vai, não sinta. Caso contrário, o coordenador decidir a posição do Nacatá. O Nacatá está dando a gente aqui. O Nacatá está dando a rua de nós. O Nacatá está dando a rua de ninguém. É alguém livre. E quer dizer que o primeiro governo não participou? Não participou em outro governo que não entra. Quer dizer que o primeiro governo se sobe a bater a sede. quer com a Nacatá que não falaram, quer com a Nacatá? Vos que não falaram, quer com a Nacatá? Quem começou a pensar que essa porta aberta a minha cara não sai. A minha. Se só conseguir, se você decreto, não sai. A economia. Agora, a Brama, a cara mandou a linha e a Brama que tem a linha de fogo e que tem o pensamento a minha cara de mim. Não pensa. Nunca coincide a ter nenhum alguém que vai deixar o governo para mim a Brama. Não, eu quero ter. Vai deixar o governo para mim a casa. Pense por mim, não bato de governo. Estrutura regional, eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar. Eu confio no Mar. Eu confio no Mar, vou lá na próxima eleição. Eu confio no Mar. Eu confio no Mar.